Olá Snap, muito obrigado por teres aqui aceitado o nosso convite, é um gosto, temos a oportunidade de falar contigo porque jogas numa das melhores equipas nacionais e por isso queria começar a perguntar como é que tem sido este regresso ao trabalho sei que fizeram um bootcamp, por exemplo, como é que correu? Correu bem, nós temos o Yaster, conseguimos logo ter um bootcamp dia 16 e para também meter o Yaster dentro da equipa e foi top por acaso E como é que tem corrido estes primeiros treinos com o Yaster? Quais é que são as impressões dele? O Yaster é um jogador que também tem muita experiência tal como o Fox, jogou vários torneios lá fora como o Fox e ele é muito bom, percebe muito bem do jogo e tem aquela calma que se calhar os portugueses são mais sangue quente, os espanhóis têm mais calma tem aquele sangue, tem aquele sangue mais calmo E vocês mudaram algum papel ou posição dentro dos mapas ou o Yaster X tem adaptado ao papel do Fox? Depende dos mapas, há mapas que ele só está a fazer as coisas do Fox, há outros mapas que mudamos alguma coisa tentámos adaptar para ver o que é melhor para a equipa, tentámos mudar também porque por exemplo nós não sabemos o que é que se ele faz bem ou não, algumas coisas que o Fox faz e estamos tentando adaptar e estamos a ver isso com o tempo estamos tentando perceber isso da melhor forma para sair com uma coisa positiva Aquela experiência que disseste que o Yaster tem, achas que é importante para vocês e para o vosso jogo? Eu acho que sim, eu acho que todas as equipas precisávamos ter alguém mais experiente que já jogou torneios lá fora, para também trazer isso cá para dentro e acho que o Fox, nós tínhamos isso, que era uma coisa brutal e que ele dava muita experiência Claro E acho que o Yaster também nos traz isso Ainda sobre o Yaster, vocês tiveram mais alguém em mente ou foi quase a primeira opção? Pelo que eu sei, foi a primeira opção Ok Mas isso foi também uma decisão sobretudo do treinador e da direção Ok Mas quando soube que ele vinha, fiquei logo contente Toda a gente da equipa ficou contente, toda a gente quis logo também Boa E tocaste no Fox, o que é que significou para vocês a saída do Fox? Para mim, eu não vou falar pelos outros, mas para mim foi uma pessoa que aprendi muitas coisas A vontade dele de querer ganhar sempre, seja pracs, treinos, torneios Ele quer ganhar sempre, tem muita garra E a forma como ele também pensa no jogo em algumas situações também que comecei a evoluir como jogador Claro E tu és um jogador tão novo, tu alguma vez achaste que chegaria a oportunidade de jogares com o Fox? Por exemplo, quando comecei a jogar, nunca... E eu vi ele a jogar, por exemplo, lá fora E não pensei que ia jogar com ele Mas depois, passados com os anos, também sempre vi, por exemplo, eu tinha o Noop, que é meu amigo E ele também ia jogar, ou ele está já com o Fox Então se calhar também consigo, não é? Claro, o pessoal também começa a acreditar mais um bocado E foi uma sensação incrível, jogar com ele, lado a lado E tu, lá está, perguntei-te isto ao Fox, mas também pergunto-te sobre a offset Tu algum dia imaginas-te que poderias jogar assim por uma equipa tão grande? Ou foste mais na desportiva, jogando? Eu, desde que comecei a jogar CS mais a sério, por exemplo Eu comecei a jogar CS em 2015, mas não foi em equipas Foi mais, tipo, jogava por diversão, na altura jogava futebol E então, mas quando comecei a jogar CS mais a sério, por exemplo, em 2018 Fui convidado para entrar no Steam HD, que era a equipa do Noop Até jogava a Master League Portugal e tudo, jogava a Master League Chegámos a Final Four Uai, comecei a ter mais aquela vontade de querer levar isto mais a sério E em 2020, foi em Janeiro, montei o meu projeto Eu e o Mais 4, nos Rino E queria mesmo isto, levar isto a sério Até que em Agosto fui para os GTZ, também formei mais uma equipa lá E esses GTZ estiveram muito bem na altura, conseguiram resultados muito fixos Sim, sim, tivemos 9 meses juntos Com algumas mudanças, alguns dos jogadores que tivemos que fazer Mas depois eu tive logo aquela vontade de querer jogar isto a sério E queria chegar às equipas melhores cá em Portugal Que é uma das melhores organizações que temos cá, os Offset Claro, claro Como é que tem sido essa experiência de entrar numa organização tão grande? Porque tu antes disto não estavas propriamente numa organização tão profissional, não é? É incrível É incrível, temos bootcamp, temos tudo Os recursos Exatamente, os recursos que nós queremos Eles tentam dar tudo, o bootcamp é incrível O presidente é incrível, os filhos também são incríveis É tudo uma boa onda lá Mas lá está, temos é que trabalhar para continuar a estar cá Mostrar porque é que queremos estar cá Exato E apresentar dentro do servidor Tu estavas a dizer que, pronto, começaste a perceber que querias fazer isto E diz-me se eu estou enganado Mas eu acho que tu és uma pessoa que gosta, por exemplo De, por acaso apanha uma vez na stream Gostas de ver demos, não é? Gostas de consumir demos até a exaustão Ou nem por isso? Gosto Por exemplo, eu acho que Eu acho que isso também falta muito em Portugal Se calhar não tanto Porque agora já está a evoluir Mas eu acho que antes Por exemplo, quando comecei a jogar em 2018 Como te disse Tipo, eu não era esse tipo de pessoa que via demos Só jogava Já corria E dava e disparava E com o passar do tempo Comecei a aprender Tipo, pá, isto assim Só estou a correr Isto não vou a chegar ao lado nenhum Tipo, é sempre a mesma coisa É sempre a correr Sempre a correr Disparar Parece que não evoluía E agora Em 2020, como te disse Na minha primeira equipa em janeiro Comecei a A dar mais Dar mais ao leito Comecei a eu Olha, se calhar E depois também tornei-me Tipo, Iguel Tipo Pois Uma cena que eu acho que Eu acho que todos os jogadores em Portugal Tipo, deviam passar Um bocado pela parte De dar cálcio Tipo, de ser Iguel Nem que seja dois, três meses Só para eles entenderem mais ou menos Como E acho que eles iam ser todos Com o jogador E tu estás a falar De Pronto De começas a perceber Que não é só correr Não é? Então lá está Quando começas E entras numa equipa Com o Iastor Ou com o Fox Aí é que tu percebes Não é? Ainda melhor isto Não é só correr de todo Claro O Iastor O Iastor, por exemplo É um jogador Que Que percebe bem o jogo E sabe quando é que temos que Parar o jogo Ou não E o Fox também E é aí que também Por exemplo Eu antes só corria E tipo Não sei Parecia que Não era estar estagnado Mas Nós íamos jogar contra Por exemplo Contra equipas Já estavam Por exemplo Sei lá O Shaw Não é o Shaw Mas tipo Nesse caso O Core Tu vês que Não adianta Ter só bala Porque a bala Chega a um limite Que já não é só bala Mas sim Posicionamento Reações Tudo Jogar em equipa Perceber Perceber Quando é que Quando é que existe Gap Para ganhar espaço Ou não Tudo isso conta Não é só a bala Porque hoje em dia A bala Toda a gente Toda a gente dispara Toda a gente já sabe As mecânicas do jogo Exato Tu tocaste aí no Shaw E eles pronto Não vão estar na MLP Mas vão estar por exemplo Na ESL Masters Como é que vês As vossas hipóteses De esta temporada Se mostrarem superiores a eles? Achas que conseguem mostrar Uma nova faceta? Qual é que é a tua visão? Eu acho que Eu acho que estamos Estamos a chegar Perto deles Perto É jogar A jogar Contra eles Mas agora tipo Em termos Em relação lá fora Não estamos nem sequer perto Estás a perceber? Mas por exemplo Tivemos a final da MLP Sim, sim, sim Tivemos a jogo muito close Estamos Tipo Damos as partes Eu acho que Eu pelo menos Eu estou a conseguir mais Perceber mais ou menos Como é que eles estão Como é que eles estão a jogar E E isso também Ajuda a equipa Porque eu antes Por exemplo No início Eu lembro-me já uma vez Que nos GTS Contra o Xó Por exemplo Para 16-8 No Inferno E te esquece Eu estava completamente Completamente A nobra Mais de vez em quando Não percebia muito bem Como é que eles estavam A fazer as coisas Mas lá está Com o passado tempo Um gajo evoluiu E a Ter sempre a oportunidade De jogar cada vez mais vezes Não é? Eu acho que está Está a ficar mais 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 perto Tipo Como é que é que eu te explicar isto? A rap Que existia Já não existe tanto Achas Achas que se calhar A nível internacional Se calhar ainda há um bocadinho mais Para evoluírem Mas dentro de portas Achas que estão cada vez mais perto de E é sempre um clássico Claro que sim E é sempre um clássico E é E quando parece que é aquele clássico Toda a gente Quer se mostrar E é sempre um grande jogo Claro Às vezes pode não ser Claro Sim, sim, sim Porque a gente está a ver mal Mas E como é que tu te sentes Com o facto de seres Um dos protagonistas De um clássico? Sentes orgulho? Como é que é? Eu sinto-me bem Como é óbvio Tipo Eu não Tipo Às vezes há Há jogadores que sentem pressão E isso Como é que é te explicar? Eu não sinto pressão Mas Eu sinto aquele nervoso Miozinho no início do jogo Mas passado uma ronda Já passou E já agora Só quero Só quero Fazer Só quero assumir E é isso Só quero É ir para a frente Mostrar O que vale E pronto E vocês estiveram bem Na final da MLP Suponho que quando sais De um jogo desses É mais ou menos A mesma coisa Sais dali Não foi desta Mas Vai chegar Olha o que é que me poste lembrar Olha Nós ganhámos o primeiro mapa Foi em um comeback No Enche Vamos a pegar para aí 13, 7 Ou 12 Pagando jogo Pagando jogo Conseguimos o comeback Porque o mapa também era muito CT Na altura ainda é Mas Era muito Era muito CT Eu lembro que nós conseguimos pôr 6 rondas a atacar E 6 ou 5 E E depois perdemos a pistol E quando perdemos a pistol Numa final Tipo A cena é que estava 9-6 Acho eu Perdes a pistol Foge logo para o 12-6 Acho eu Acho que perdemos o primeiro by round E Depois ganhámos lá um force Depois é que Pá Quando ganhas o force Acho eu Tipo Começámos logo a acreditar Não mas O próximo a decorrer melhor Mas tentando então Esquecer o show E olhando para vocês Vocês Têm algum objectivo definido Para esta temporada Ou Um objectivo definido Por exemplo Por exemplo Ok Nós metemos tipo Um objectivo Assim Concreto Exato Nós queremos é tipo Crescer como equipa Evoluir Tipo Passamos melhor que cada dia Por exemplo Estamos a encaixar E com o Iaça Por exemplo Nós metemos agora o Iaça O pessoal pensa que Tirar um jogador Se calhar não muda muita coisa Mas olha que muda Porque Por exemplo Nós tivemos que Ainda por cima Tipo Ele é espanhol Tentamos A comunicação Tentamos a tentar Mudar algumas coisas Para ele também Sentir Sentir Bem Mas tipo O objectivo que temos Delineado é tipo Melhorarmos cada dia Tipo Sermos melhores E queremos melhorar A nossa map pool Tentar jogar os sete mapas Já com o Iaça Também tem contravisão De alguns mapas Que nós se calhar Não jogávamos tanto E se calhar Ele vai trazer isso Para a equipa E acho que É isso E vamos tentar lutar Para tentar saltar Lá para fora Melhorar Melhorar o salto Internacional Como se diz Né Zé Vocês têm Por exemplo Vocês tiveram Um grande resultado Ali contra os Young Ninjas Não é brincadeira Eles são ali Para aí 40 do mundo Ou 40 e tal Não sei Como é que é Os objectivos da Zé Ora Por exemplo a Zé Ainda bem que faz A Zé A Zé eu acho que A Zé avança Tipo Tem excelentes equipas Nós estamos agora 2-1 Vamos ter Hoje vamos ter um jogo Também vamos tentar ganhar Para ficar 3-1 Se ficarmos 3-1 Era top Vamos tentar chegar Aos playoffs Mas vamos ter jogos Muito complicados Já tivemos a ver ali Mas não são impossíveis Portanto Mas vamos tentar chegar Aos playoffs Claro Depois vamos jogar Com calma E pronto Esquecendo então A Zé E outras competições A Master League Portugal Também me ia chegar Já arranca para a próxima semana Como é que é? O que é que me disse Sobre esta Master League? Vão ganhá-la? Pá Nós vamos tentar Tudo Para tentar ganhar Para trazer O título de voltas ao set Claro Vamos O nosso grupo é O nosso grupo é Os GTZ For the Win E os N2E Vamos jogar Dia 20 contra os N2E É o primeiro jogo Por acaso Na última season Também foi o primeiro jogo Foi um jogo muito Muito close Não estávamos à espera Eles apresentaram-se bem Vamos tentar Sair com a vitória E depois Vamos jogar jogo Com calma Tentar chegar A Final 4 Tentar ganhar Estes dois jogos Que se ganhámos Depois tínhamos mais um jogo E se caso Ganhámos o segundo jogo Já estamos na Final 4 Vamos tentar fazer isso Também temos um O calendário É assim mais Mais tranquilo Vamos treinar Vamos tentar fazer isso Mas achas que vocês São os favoritos Neste MLP? Opá Teoricamente Eu acho que somos os favoritos Porque na última season Chegámos à Final Contra o Shaw E agora o Shaw Não estão cá Estão o Shaw e o Angsas Também são uma boa equipa Há que ter Há que ter cuidado Porque É o que eu te digo Os mais novos Estão a querer mostrar E é aqui que se mostram Estás a ver? Exato E é aqui que Eles vão tentar dar tudo Para tentar Mostrar Para mostrar-se Às pessoas Que também São Uma 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 equipa a ter em conta Sim Vai ter em conta E há mais alguma Que tenhas curiosidade Em ver Nesta MLP Ou não há Nenhuma em específico? Eu acho que os GTZ Também são uma equipa boa Que é tipo o core Dos Iberian Fett E adicionaram Dois jogadores Acho Dois ou três E Eu acho que eles Eu acho que eles são bons E vão ter Vão falar Ainda tenho uma palavra A dizer Também não nos estendemos Aqui muito Queria virar Não tanto para vocês Mas assim para um nível A tua visão mais pessoal Como é que achas Que está a cena Nacional de CS Neste momento? Achas que está De boa de saúde? Não está? Qual é a tua opinião? Prontos A cena Nacional de CS Eu acho que Como é que é Explicar Eu acho que o povo Ainda faz muito Eu estou a falar mais Para aqueles Que não são assim Tão Não estão assim Tão Nascindo Que não estão Na MLP É isso Mas eu acho Que as equipas Que se fazem Por exemplo Acho que é muito Por amiguinhos Ainda Tipo Depois acaba Muito rápido Estás a ver Tipo Não se ajudam Uns aos outros Para tentar crescer Para tentar evoluir Por exemplo Eu lembro Que estavam nos Reino Fui eu que fiz A minha equipa Porque eu olhava Para os jogadores E eu via Tipo Não sei com quem É que vou jogar Vou tentar chamar Alguém Aqui E aqui E aqui E juntei Mais quatro E tipo E nessa altura Eu não era IGL Eu só fui IGL Porque Porque olha Deve que ser E na altura E como estávamos Nasci em Portuguesa Tipo Não havia quase IGLs nenhons E tive que Tive que assumir E agora Pronto Sou IGL Não é Sou IGL Sim 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 O que acontece Eu acho que A mentalidade do povo Também não ajuda muito Porque Essas equipas Criam-se Para jogar um qualificador Tipo Uma semana antes E pensam que Chegam lá E vão ganhar logo Qualificador Exatamente Depois ficam chateados E acaba logo Pá Contra mim falo Porque eu também Já fui um desses Quando Em 2019 Em 2018 Também era muito assim Mas agora Acho que O pessoal tem que ter Mais calma E tentar crescer Juntos E tentar ver demos Eu acho que ver demos Também é muito importante Para essa malta Que é mais Está mais nova E pá E a mentalidade do povo Não ajuda muito Por causa disso Mas eu acho que Eu acho que Assim já está Está a crescer Não é está a crescer Mas tipo está Por exemplo Agora o Story O Story É um jogador jovem Que Conseguiu a oportunidade De jogar agora No Cruxó E Como é que ele Há um ano atrás Estava no Zeke Inok No Zeke Lá está Não conhece No Zeke Inok E É um bocado por aí Tu estás a dizer Tu há um bocado Quando tocaste nos amiguinhos Estavas a falar de O pessoal criar as equipas Sempre às voltas Dos mesmos jogadores Não haver Uma aposta Em malta mais jovem É por aí A tua ideia Não é? Sim Porque Porque eu vejo assim De fora É sempre Quase sempre Os dois Três jogadores Metem mais dois Novos Mas basicamente Tipo Eu acho que o pessoal Tem que Estar mais aberto Tipo Por exemplo Eu não conheço Um jogador de lado nenhum Tenta falar com ele Para ver se ele Está interessado Tenta saber O que é que ele quer Tipo Se quer Se quer CS Se não quer Porque Não adianta ter Três jogadores Que queiram Ou quatro Até mesmo quatro jogadores Que queiram E um que não queira Que já tem prioridade De outras coisas Tipo Prioridade de outras coisas Da vida Que isso nunca vai resultar Na minha opinião Tipo Eu acho que Eu acho que Nunca vai resultar Equipas que Quatro querem E um que Quere assim tanto Por exemplo O que eu digo Eu vejo equipas Com jogadores jovens E depois metem Um ou dois Tipo Já com 27 28 anos E o que acontece Esses jogadores jovens Têm 16 17 18 Tipo Não têm As mesmas responsabilidades Que um jogador Com 27 Ou 25 Que não recebe Dinheiro para jogar Portanto Eu acho Tipo Não vai haver Por exemplo Esses jogadores jovens Vão querer muito E se calhar Esses jogadores Com 25 Já não querem Assim tanto Já estão ali Mais para o Mais para o Tchil Achas que A lógica A lógica Da tua história Achas que é um bocadinho Mais indicada Ou seja Tentar criar Uma equipa Com jovens Que realmente Querem não fazer Vamos progredir E vamos tentar Mostrar-nos E depois acontece Como muito aconteceu A ti Que tiveste Uma oportunidade De ingressar Numa das melhores Do país Sim Eu acho que Hoje em dia Na cine Eu acho que é muito Por aí Tens que Eu acho que Tens que fazer O teu caminho Solo Tipo não é solo Sim 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 A tua coisa A tua cena E depois Esperar Pá Eu tive Eu esperei quase Foi em janeiro De 2020 Esperei quase Um ano Um ano Tipo Um ano e três meses Foi em março Que entrei Para o show Para os offset E foi isso Claro E pronto Tu Se calhar Não tens uma resposta Para esta pergunta Que eu te vou fazer Mas Tu enquanto jogador Tens algum Algum ponto Onde gostarias de chegar Tens algum objectivo Pessoal Eu nunca pensei nisso Ok Ok Claro 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 Dia a dia É óbvio Que Eu acho Todos os jogadores É chegar ao Major Mas eu acho Que o Major Para já é muito complicado Mas tentar jogar Um torneio bom Lá fora Ou uma lana Lá fora Eu acho que Eu acho que Eu acho que é mais Mais acessível Do que chegar ao Major Por exemplo E era Era top Ok Snappy Para mim é tudo Não sei se queres Aproveitar aqui Este espaço Para dizer alguma coisa Ou não Era agradecer ao pessoal Que está constantemente A mandar mensagem Para o Twitter Para o Insta Claro Eu respondo quase a toda a gente Também agradecer Aos offset Pelas coisas que fazem Pela gente Aos producionadores Dos offset E é isso Estamos juntos É isso mesmo Snappy Muito obrigado Muito boa sorte Para ti Para os offset E para esta temporada Obrigado 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 Obrigado